E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês E a gente vai jogar aqui o Happy Wells 2, galera Isso aí Não sou os dois, eu nunca trouxe um Não sou o dois, então vamos lá Não sou o dois, eu nunca trouxe um 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 Não sou eu nunca trouxe um Não sou eu nunca trouxe um Não sou o dois, eu nunca trouxe um Não sou eu nunca trouxe um Não sou eu nunca trouxe um Eu nunca trouxe um Não sou eu nunca trouxe um